A falta de acolhimento da mãe nos lares pode estar associada a muita violência e criminalidade infantil que estamos vivendo? Totalmente. A mãe sai para comprar muitas vezes uma coisa desnecessária, não só para a comida, para aquilo que a pessoa vê na televisão, a criança. Mas não é só da mãe. E a sociedade? A gente vê que a sociedade permite muita coisa para que esta criança, muitas vezes depois, vai ser penalizada por aquilo que ela não ajudou e não fez. A sociedade, se ela cresce, ela tem que ter boas escolas, de período integral para educar esta criança. Profissionalizantes, educação maior, para que a mãe possa trabalhar. Ora, se a mãe sai de casa, a criança, quem vai ser o tutor dessa criança? A rua, a droga. Então, a sociedade, e nós estamos falando não é só do mal político, mas de todo aquele que também vota para que este mal político possa ser eleito. O político tem que realmente trabalhar em favor do ser que o elegeu. Então, esta responsabilidade não é só da mãe, é do pai, é do religioso, é do político, é daquele com quem você votou. Nós vimos como liberaram agora o voto a crianças, praticamente. Quanto mais cedo, vote. votar em quem? Para quem lhe dê tênis e muitas vezes droga? Ela sabe a quem está votando? Não. A maioria não sabe. E muitas vezes vota quem tem uma ficha suja. Se você tem uma ficha que te penaliza, por que você vai ter direito de eleger um candidato? Então, a responsabilidade hoje, da mãe moderna, que está fracassando, não é só dela? Não. É dela, do político, de quem votou, das leis que são colocadas a favor de si próprio, não da sociedade e do religioso também. Hoje não é mais. O religioso tem que dar, tem que matar a fome. Há muito mais fome de sentimento do que de pão. Há muito mais fome de sentimentos nobres. O desejo você sacia com pouco, mas o sentimento não. A figura da mãe, ligada à delicadeza, angelitude, ao padecer no paraíso, está correta? Isso daí era antigamente. Primeiro que não há paraíso, nem inferno e nem céu. Aqui não é céu e muito menos paraíso. Vai dizer que é inferno? Não. Também a terra está se dizendo que agora, com esta mudança, virou um inferno. Então, ser mãe está no inferno? Não. Nem no inferno, nem no paraíso, nem no céu. No céu, porque a terra não é o céu. No paraíso, porque é uma transformação terrível. A mãe tem que trabalhar arduamente para dar de comer e joga a criança na rua. E o inferno, porque o inferno não existe. Nós estamos aqui e nada de céu e inferno. Nós somos humanos. Vamos resolver o problema. Vamos cobrar do seu voto, das leis, dos governadores, da justiça. Não vota quem não pode. E a criança não pode votar. Não sabe. Não deve. Por que dá a ela direito de voto, quando ela nem direito de se manter tem? Podemos dizer que os interesses femininos mudaram? Mudaram muito. Interesses é ter, muito mais do que ser. Não é errado ter. Mas primeiro é ser. Os interesses mudaram muito. Hoje, percebe-se que a educação das crianças está sendo transferida pelas famílias para babás, empregados domésticos e escolas. O que isso interfere na formação das crianças? E eu diria também, pela televisão e pela internet, pelo celular. Até as crianças da comunidade hoje, elas têm celular na mão. Então, esse meio de comunicação que foi transferido a outro tem consequências. Se deve exatamente a isso. A professora não tem obrigação de dar educação. A professora está lá para dar cultura. A educação tem que ser dada no lar e dentro da sociedade. Mas, observamos, não há escolas preparadas para isso. Então, a educação está transferida até para o meio de comunicação. Eu estou vendendo uma imagem que a criança, muitas vezes, está comprando, porque ela deseja comprar. Está a menina vestida, se minua, na televisão, porque ela está ganhando. E a menina vai para a rua, se minua, atraindo, muitas vezes, um ser para ela ter consequências de seus desejos. Falta de educação, falta de restrição, falta de possibilidade. Você me perguntou de céu e inferno. Esse é, exatamente, falta tudo. E sobra muita coisa que devia ser restringida. A mudança da mulher em relação à maternidade está se refletindo na estrutura social de uma forma geral? Não. Ela está se refletindo assim. Na maioria das vezes, a mulher está engravidando muito tarde. Aquela que é mais aculturada, tem curso superior, ela sabe os desafios que ela vai enfrentar. Então, ela deixa a maternidade para mais tarde. Bem mais tarde. Vão ser pais velhos. Por sua vez, aquela que não teve possibilidades de conhecer este meio de comunicação, ela vai exercer a maternidade muito cedo, porque ela não tomou cuidado com o seu físico, com suas possibilidades. Então, ela assume compromissos e relega. Então, mudou. A maternidade está sendo um problema a ser estudado pela sociedade, mas ela exige um preço. Escola? Período integral? Possibilidade da criança saber o que é psicologia, atendimento da saúde mental. Por exemplo, a mãe não tem dinheiro, muitas vezes, para levar um filho com problemas sérios. Isso acontece nas comunidades, na periferia. de saúde mental precisa do profissional. A quem ela recorre? A professora? A professora vai atuar como médica, como psicóloga? A mãe não sabe. É de periferia. Então, a maternidade está caminhando passos difíceis. Numa sociedade onde a correria, o imediatismo e os prazeres transitórios imperam, há lugar para a mulher cuidar do outro, do marido, dos filhos, dos pais? Bom, do marido hoje ela não precisa cuidar. Quase que o marido cuida dela. O marido foi lhe transferido o avental para ir para a cozinha. A mulher fica na internet. Então, a gente vê que hoje a diferença com as obrigações feminina e masculina mudaram. Estão mudando até a maternidade. Os valores mudaram. Nós temos que aprender a conhecer os valores. Como nós dissemos, os valores estão ligados ao sentimento. O desejo está ligado ao corpo. Hoje o pessoal não sabe fazer essa diferença. Então, homem e mulher hoje, até o ginecologista, quando vai fazer, às vezes, um nutração, ele deve perguntar se a cliente quer saber o sexo. Hoje isso não influi. Filho virou opção para os casais porque gasta muito e dá muito trabalho. Nossas jovens de hoje estão preparadas para ser mães? Depende do nível. Depende do nível. Aquela, muitas vezes, de um nível maior, mesmo podendo, não quer ter fios mais. Porque exige muito. Certo? Não. Mas aquela mais simples tem fora da vontade dela. Então, ela relega. E é exatamente a infância que temos. Então, a mulher não está preparada. A liberdade veio antes da responsabilidade. A sociedade aprovou a liberdade. Mas não dá um paro. Podemos finalizar, então, com uma mensagem para aquelas que desejam ser mães e também aquelas que já exercem a maternidade? A maternidade, ela tem que ser com responsabilidade. É um ser humano que a gente favorece para vir à terra. Mas, para isso, nós pedimos socorro. Socorro aos governadores. Socorro aos vereadores. Socorro aos deputados. Socorro aos senadores. Socorro à Câmara. Socorro ao presidente. Socorro aos religiosos. Socorro às mães atuais. Porque são elas que estão gerando estas crianças que estão sendo recolhidas e penalizadas com uma idade que elas deveriam estar sendo amparadas. Elas merecem muito e se lhes está dando muito pouco. E diríamos a estas mães, cuidado com o seu voto. É o principal presente que você tem que dar ao seu filho. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima semana, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí